Filho de Elisa Samúdio, Bruninha assina primeiro contrato no dia em que a mãe faria 39 anos. Presente para ela. Goleiro de base aos 14 anos. O jovem terá investimentos do Atlético Paranaense como escola e saúde. Filho de Elisa Samúdio, Bruninha assinou nesta quinta-feira, 22, seu primeiro contrato no futebol com o Atlético Paranaense. Justamente no dia em que a mãe, assassinada pelo pai, o goleiro Bruno, faria 39 anos. Agora, o jovem de 14 anos vai ter investimentos do clube em sua carreira. Foi um presente para ela, diz Bruninho. Antes de morrer, ainda grávida do goleiro Bruno, Elisa Samúdio dizia a seus amigos que seu filho seria um goleiro de sucesso e... Um dia, iria defender o São Paulo, time para o qual ela torcia. Além de uma ajuda de custo mensal, Bruninho vai poder estudar no próprio CT. Através de um convênio com uma escola particular. E será atendido pelos médicos do clube. Até ano passado. Quando se mudou de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, para Curitiba, no Paraná, sede do time, ele estudava em escola estadual. Antes de morrer, ainda grávida do goleiro Bruno, Elisa Samúdio dizia aos amigos que seu filho seria um goleiro de sucesso e... Um dia, iria defender o São Paulo, time para o qual ela torcia. Inscreva-se no artigo do lixo. Um dia, iria defender o seu filho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL